Muitos são os que arriscam a levar uma multa por mau estacionamento. Celas torna-se assim um dos locais mais desorganizados da cidade de Coimbra. Além de nós, logistas, não temos onde estacionar, as pessoas, os clientes, os eventuais clientes, também não tem a questão muito complicada. Acho que a Câmara teria de rever essa situação de estacionamento em Celas. Estamos estacionando mal para o cloro imenso. Nunca há lugares, porque estes lugares aqui são todos ocupados pelos funcionários dos hospitais, das escolas, dos estudantes, e nós, à hora que chegamos, não temos estacionamento. Como temos horários para abrir as lojas. Acabamos por estacionar mal, muitas vezes, correndo o risco de ter multas. Mesmo com sinais de proibição, a falta de escolha, a pressa e, entre outros motivos, levam a que os condutores abandonem os seus carros. Os parques a pagar, estes têm lugares de sobra. Mas, assim, vão continuar até se encontrar uma solução. Pode haver duas perspétuas que se podem apostar. Uma é arranjar mais estacionamento, quer dizer, e grátis, não é? A pagar, ou pelo menos nós, no shopping, podermos ter alguns lugares, a cada loja poder ter alguns lugares para estacionar gratuito mesmo. Ou então apostar mais nos transportes públicos. Uma sugestão para uma possível solução está dada. Agora, esperar para ver.